Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês um gameplay desse jogo chamado Divinity Original Sin, muito difícil quem não conhece, mas pode acontecer para quem não gosta muito do gênero, que é RPG, mas do RPG clássico do clássico mesmo, tá? Eu vou começar um novo jogo aqui para mostrar para quem de repente nunca ouviu falar nesse jogo, ele lembra muito a mim um clássico jogo também chamado Neverwinter Nights, é um jogo um pouquinho antigo, não é o Neverwinter atual, o MMO, tá? Eu estou dizendo que é o Neverwinter Nights, ele já é um pouquinho antigo, eu tenho até as mídias físicas dele aqui, lembra bastante, mas esse daqui, o Divinity, eu diria até que ele vai além, porque ele é muito clássico no RPG mais hardcore mesmo, né? Por quê? Ele lembra bastante aqueles jogos de RPG de mesa, de tabuleiro, eu me lembro até, o primeiro jogo de tabuleiro que eu joguei foi Dungeons & Dragons, né? Aí depois eu passei para o GURPS, não sei se vocês conhecem o GURPS, quem joga ou jogou RPG de mesa em algum momento vai saber do que eu estou falando, Mas só quem for muito, muito fã mesmo de RPG vai saber do que eu estou falando, então, aqui no caso, eu vou criar os personagens, eu posso começar com dois aqui, né? No caso, tem a Scarlet, e o que a gente pode fazer aqui? Mudar nome, aparência, eu no caso aqui não vou mexer muito nisso para fazer o vídeo render, Mas a gente pode fazer o que também? Principalmente mexer nas habilidades iniciais, né? Que você vai querer, mas no caso, o que que acontece? Deixa eu tirar daqui, aqui ó, você tem a personalidade, né? Ele vai ter personalidade ou não, ou seja, você é quem vai controlar esse personagem, Então, você deixa a IA desligada, né? Se não, você vai configurar aqui, no caso, uma IA, né? No caso aqui, como eu vou controlar, então, eu vou deixar sem a IA. A voz... Por exemplo, se eu quiser uma maga, né? Tom de pele, aí vai ter aqui as cabeças, no caso aqui para personalizar, cabelo, a cor do cabelo, né? A tonalidade do cabelo, E aqui, as roupas íntimas aqui, como é que vai ser? O gênero, e beleza. Ainda dá para mudar aqui o retrato, né? Enfim, dá para fazer uma personalização. E aqui, o mais importante, que é a classe. Você quer jogar inicialmente do quê, ó? Você tem um ladino, né? Você tem, ó, um ladino mais... Vamos dizer assim, com poderes de sombra, ó. Enfim, tem várias e várias classes. Vamos imaginar que eu vou pegar aqui um mago. Ok. Eu vou deixar dessa forma. Poderia aqui personalizar outro, né? Por exemplo, se eu tenho um mago, o ideal, né? Não é obrigatório, mas o ideal seria eu ter alguém para combate físico. No caso, só para testar, vamos pegar esse Knight aqui mesmo. Eu não vou mexer em nada. É só mesmo para mostrar, né? E vamos começar aqui para vocês poderem entender. Eu vou, no caso, cortar aqui as cutscenes, tá? O que que acontece? Esse jogo, ele é magnífico, extraordinário. Mas para quem? Para quem curte o gênero RPG tradicional, aquele clássico dos clássicos mesmo. Então, de cara, eu já posso dizer o seguinte. Se você não curte esse tipo de gênero... Ah, mas eu gosto de um action RPG. Pode ser que esse jogo aqui você não curta. Mesmo gostando de action RPG. Porque ele é um ritmo lento. Muito lento. Mas por que lento? Isso faz do jogo ser ruim? Não! Acontece o seguinte. Como ele é baseado no RPG de mesa mesmo, aquele RPG clássico tradicional, ele se baseia em muita realidade, né? Tudo é minimamente pensado, detalhado. Você tem pontos para agir em tudo. Então, você vai andar, você está no combate, você vai andar. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Aqui eu já tenho uma classe de magias. Aqui, eu estou jogando na versão do Xbox One. E você já vem com várias magias e tal. O save ali é automático. E você pode explorar absolutamente tudo. Isso é bastante legal. Então, é um jogo que força... Então, ele é um jogo que força muito o quê? A exploração e elaboração de estratégias. Então, por isso que eu disse que é um ritmo lento. Não é um hack and slash igual, tipo, vamos pegar em um Diablo, por exemplo. Não tem nada a ver. É elaboração de estratégias, é exploração e um outro grande detalhe. Vocês já perceberam aí. Está em inglês. Não tem nada traduzido. Então, o que acontece? Se você não manja de inglês... Ah, não tem problema não. Eu vou apertando o botão aqui e vou pulando todos os textos. Ok. Só que você vai perder 80% ou mais da graça do jogo. Porque o legal, o interessante está nos diálogos. Ah, esse negócio de diálogo... Bom, então aí já não recomendo para você esse jogo. Mas se você é daqueles que curte RPG clássico, tradicional, com muitos diálogos, riqueza de detalhes... Minha nossa, esse jogo aqui é magnífico. E olha só, nós já vamos entrar num primeiro combate. Então, agora vocês vão entender o que eu estou falando. Não é aquela coisa frenética, né? Não é um hack and slash onde vou sair esmagando o botão aqui para matar os inimigos. Não tem nada a ver com isso. Ok, então, olha só. Nessa barra de baixo aí, nós temos umas bolinhas verdes, né? Que simbolizam nossos pontos de ação. Então, o que eu vou ter que fazer? É por turno, só que você vai ter que estrategicamente administrar esses pontos de ação. Porque se você gastar demasiadamente, você pode morrer na hora. Então, é um jogo de xadrez dentro de um mundo de RPG. Então, é isso que é o mais fantástico. Se fosse o Never Internights que eu citei, já seria um pouquinho um ritmo mais rápido, né? Não é tão rápido, mas também não é tão lento. Seria mais rápido do que esse. Então, o que me chamou a atenção nesse jogo, no Divinity? A elaboração de estratégia. Justamente o que eu falei. É um jogo de xadrez dentro do universo de RPG. E isso, pra quem curte o gênero mesmo, hardcore, é muito interessante. Só que aquilo. Elaboração de estratégia. Então, aqui no caso, ó. Eu tenho a opção de andar pra onde eu quiser. Só que, quanto mais distante, ó. Ele me diz quantos pontos são necessários pra fazer essa ação. Né? Então, por exemplo, como eu sou um mago, eu não preciso chegar perto, né? Dos inimigos pra atacar. Eu posso muito bem aqui, já, ó. Usar algum tipo de magia, por exemplo, né? Ó, eu poderia usar aqui. Eu já venho com uma bola de fogo. Esses Tef of Magos aqui, no caso. Isso daqui vai deixar os inimigos com a superfície oleosa, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso mandar fogo e isso vai causar o quê? Uma explosão. Olha só, então, a ideia da estratégia, né? Por exemplo, então. Vamos fazer isto. Olha lá, ó. Eu vou gastar 5 pontos. Vai me sobrar 3. Eu vou fazer essa ação, ó. Beleza. Já massacrou os inimigos ali, ó. Né? Tá, eu ainda posso fazer um restinho de ações com os meus pontos. Ou simplesmente passar meu turno. Basta eu pressionar aqui o B no Xbox One, né? Olha lá, ó. Passei meu turno e agora eu vou para o próximo personagem. Já esse daqui que é um Knight. É um cavaleiro, né? Então, ele necessita chegar perto do inimigo para atacar, né? E em contrapartida, o que a gente pode fazer aqui, ó? Já jogar ali aqui na frente para proteger a nossa Maga, né? Que é a nossa Maga. Para quem conhece RPG, sabe que Mago tem uma resistência física esdrúxula. E olha que interessante. Eu fiz isso até de propósito mesmo para mostrar. O meu personagem, ele foi até essa área que eu joguei anteriormente, né? Com a Maga. Essa área oleosa. Isso é o mais interessante. Se eu sair correndo, querer ganhar a luta o mais rápido possível, sem pensar no que eu fiz, nas ações exatas que eu fiz, eu mesmo vou me matar. Porque, veja só. Eu andei na superfície que a minha Maga jogou aqui, né? O óleo aqui, no caso. Então, ele também, meu personagem também está oleoso. Se fosse aqui, no caso, uma superfície de fogo, por exemplo, e eu, na doideira que for no meio desse fogo, eu vou pegar fogo. Então, não tem uma mata aqui como tem nos jogos de hoje, né? Você tem que pensar em tudo. Mas, como ele é um K-Night, olha lá. Olha o que está falando aqui, olha. Eu fiz um trajeto muito longo. Esse K-Night não tem mais pontos de ação para realizar um ataque, porque, para realizar um ataque, ele precisaria de 4 pontos. Então, só me resta fazer o quê? Passar o turno. Mas, isso daqui, então, foi o quê? Foi uma ação errada. Foi uma ação não calculada. Eu posso até, não vou dizer morrer, porque ele é um K-Night, ele é resistente. Mas, eu vou tomar muito dano e dano de bobeira. Então, é por isso que eu estou fazendo essas ações aqui, para vocês verem o nível de estratégia que tem que ter. Não é só RPG. É um RPG junto com estratégia. A sorte com o meu K-Night ali, olha. Como se fosse um RPG de mesa, ele, na rolada de dados, ele escapou do ataque. Então, o que eu posso fazer aqui? A minha maga, novamente, eu posso pegar aqui e jogar mais uma magia. Por exemplo, esse Pirokinect aqui, no caso, uma magia Pirokinect, que é uma Flare. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso jogar uma Flare nesse cara aqui. Olha lá o que aconteceu. O raio de ação dessa magia chegou a pegar naquela área oleosa e causou a explosão. Então, veja. Eu teria que ter visto isso antes. Eu teria que ter visto essa área de abrangência para não comprometer os meus personagens. E isso é o mais legal. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou sair dessa área de fogo. E vou atacar esse nosso amigo aqui. Beleza. Ótimo. É o turno da maga. Pronto. A batalha foi finalizada. A batalha falou algo sobre escapar com uma espalha. Estou roubado desse dungeon, eu imagino. Podemos entrar? Entenderam? Então, é mais ou menos isso. Por que surgiu esses pontos de exclamação? É porque tem algum diálogo para haver entre um e outro. Eu vou apertar o A. Esse é o que é o detalhe. Aqui ainda vamos dizer que o jogo mal começou. Só que um detalhe é como eu disse anteriormente. Esse jogo tem toneladas e toneladas de diálogos. Então, se você não curte ficar lendo, é como eu disse novamente. Eu vou repetir. Ah, mas eu posso simplesmente apertar no botão e passar esse diálogo tudo rápido. Pode. Você pode fazer isso. Mas você vai perder a grande graça do jogo. Que é justamente no enredo. É um enredo riquíssimo. Eu, obviamente, estou com a minha equipe já bem avançada. Eu não estou aqui nesse vídeo. Obviamente, eu comecei um novo. Então, eu já joguei muito ainda. Não finalizei esse jogo. Mas eu quis trazer aqui um vídeo para mostrar para quem ainda, de repente, não conhece. Ou já só ouviu falar. E está meio assim, se pega ou não. Porque na época de lançamento do Xbox One, o que acontece? Esse jogo aqui veio ao preço de R$ 200. Aí é complicado. E depois, o que aconteceu? Eu peguei ele, na verdade, numa promoção, né? Que tinha lá na live. E eu acabei pegando ele. Certo. Ele está me dizendo que tem uma dungeon opcional. O jogo mesmo me avisou. E essa dungeon é bem legal. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Vou entrar nessa dungeon. E olha o cenário que legal. O gráfico é muito bem feito. Você pode dar um close aqui no seu personagem com o analógico direito. E aí, aquilo que eu falei. Exploração, exploração, exploração. Se eu apertar aqui no caso... Deixa eu me lembrar. Isso aqui parece que está quebrado. Olha lá, está trancado. Então, aqui lembra bastante também o Neverwinter Nights, aquele jogo que eu falei. Eu posso até um dia trazer aqui também um vídeo sobre ele. Tá, você se depara com um baú e ele está trancado. O que eu vou fazer aqui no caso? Então, tem que achar uma chave? Sim, poderia. Mas, olha lá. Se eu apertar o botão de ações, o que eu poderia fazer? Por que não atacar? Mas, como ela é uma maga, o que eu posso fazer? Eu estou com uma maga e um Knight. Eu posso simplesmente selecionar e controlar o Knight. E aí, que tal se eu fizer isso? Quebrei o baú. Eu não preciso necessariamente achar uma chave, né? É claro que isso não dá para ser feito com todos os baús, né? No caso aqui, como eu fiz os personagens muito rapidamente... Olha só que interessante, para vocês verem o nível de detalhe do jogo, né? Eu não escolhi aqui uma habilidade que serve para falar com animais. Se eu tivesse escolhido logo no início do jogo, que é possível, eu poderia até falar com esses ratos. Já poderia conversar com esses ratos. Esses ratos aqui iriam dar dicas para mim. Então, olha o nível de detalhes que o jogo tem. É muito grande. Muito grande mesmo. Qualquer objeto que você interage, você pode abrir o leque de ações aqui. Por exemplo, eu quero mover esse objeto de lugar. Então, eu movo. Eu posso destruir? Posso, mas eu posso mover. Por exemplo, eu posso. Então, imagine que você está numa situação dessa e você tem um leque de opções muito grande. Alá, uma mina explosiva. O que eu posso fazer aqui? Por exemplo, eu poderia pegar... Deixa eu chamar minha maga mais para cá. Eu poderia pegar esse barril e jogar aqui. O que aconteceu? Olha só o nível de detalhe. O barril foi, no caso, posicionado exatamente na posição dessa mina. Essa mina explodiu e gerou uma área de fogo que agora ela está começando a cessar. Esse fogo está começando a parar. Mas, no caso aqui, se eu interagir, se eu relar aqui nessa área, eu vou pegar fogo. Agora não mais. Por quê? Porque parou o fogo. Então, isso que eu quero passar para vocês aqui é um nível de riqueza de detalhes. Isso só também faz com que a imersão seja ainda maior no jogo. Mas, é aquilo que eu falei. Tem que gostar muito do gênero. Porque ele é um jogo, no caso, assim, ritmo muito lento. Não é um ritmo frenético. Tipo, eu sou um Knight. Se eu quiser pegar esse baú para mim e colocar no meu inventário, eu posso. Não tem problema. Tem um mapa aqui também, que eu posso acessar. Aqui são algumas opções. Aqui são as magias e habilidades que o meu Knight tem. E se eu segurar aqui o RT, no caso aqui, que eu estou jogando no Xbox One. Eu vou ter o quê? Os equipamentos que eu posso estar trocando. Eu tenho aqui o meu inventário, no caso, com todos os itens. Tem aqui as informações do personagem. É bem detalhado, como se fosse uma ficha mesmo daqueles RPGs de mesa. É bem interessante, né? Para quem jogou já RPGs de mesa, já adorou isso aqui com certeza. Porque é uma nostalgia mesmo. Tem as habilidades. Você pode craftar itens, mas isso daqui também exige habilidades específicas e itens específicos. Demora um pouco para engrenar esse tipo de construção de equipamentos. E aqui, no caso, são as quests, né? Que, aliás, nesse jogo aqui está lotado de quests. Então, eu posso a qualquer momento aqui também trocar de personagem. E, no caso, é aquilo que eu falei. É explorar, explorar e explorar. Numa dungeon como essa, que nem é muito grande, tá? Essa dungeon aqui é pequena. Mas, numa dungeon como essa, dependendo de como você gostar de jogar, você pode levar quase uma hora ou mais só nessa dungeon. E, praticamente, o jogo nem começou ainda, vamos dizer assim. Nem engrenou. Então, é bem interessante. É uma riqueza de detalhes muito grande. E, talvez, alguém tenha já ouvido falar desse jogo e está se perguntando assim. Poxa, eu já ouvi falar desse jogo. Ele fez um sucesso extraordinário. Mas, até agora, eu não entendi o porquê. Então, eu espero que, com esse vídeo aqui, vocês consigam entender o porquê. É por causa, justamente, dessa riqueza de detalhes. Mas, olha lá, nesse caso desse baú aqui, ele tem uma resistência muito grande. Ele tem um nível muito grande. Eu poderia ficar aqui até quebrar. Não tem problema nenhum, só que demora. Se eu fosse um ladino, provavelmente já teria aqui algumas habilidades para abrir esse baú. Ou não, né? Mas, com o ladino, você já estrancaria esse baú aí. É que aqui é um vídeo rápido, é um vídeo mais dinâmico. Só para mostrar mesmo por cima, um pouquinho, né? 10%. Não mostrei nem 10% do que esse jogo oferece. Então, é... É por isso que esse jogo fez tanto sucesso e faz tanto sucesso ainda. Tanto é que parece, pelo que eu vi, já estão programando um segundo game dessa franquia aqui. Então, é isso, tá? Eu acho que é isso que eu queria passar nesse vídeo aqui, só para mostrar mesmo para vocês. Volto a dizer... Não mostrei nem 10%, mas, basicamente, resumidamente, é isso daí. Por isso que é um jogo extraordinário. Uma exploração incrível, cenários belíssimos, trilha sonora magnífica também. Tem os waypoints, ó. Isso aqui são os waypoints, que são os fast travels, né? E você pode ir recrutando mais personagens e isso daqui vai levar horas e horas e horas para terminar. Vocês podem ter certeza. Para quem curte o RPG clássico mesmo, aquele clássico mesmo, é um prato cheio, muito cheio mesmo, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, mas antes eu preciso agradecer a uma pessoa lá da Alvanista, no caso. O nome dele lá na rede é Pequeno, arroba Pequeno. É uma pessoa que, simplesmente, eu não conheço e ele me ofereceu uma ajuda ali, fez uma arte para o canal, fez os thumbnails que já estão aí, né? Eu, obviamente, não recusei. Toda ajuda é bem-vinda, né? E vejam vocês, né? Hoje em dia, quem oferece ajuda sem querer nada em troca, a gente fica até meio assim, né? Desconfiado, né? Quando deveria ser o contrário. Então, Pequeno, muito obrigado por sua ajuda. Não te conheço, não dialogamos nenhuma vez e, de cara, ele já me ofereceu essa ajuda. Então, fica aí o meu agradecimento para vocês. Se quiser continuar me ajudando, eu agradeço bastante mesmo. Toda ajuda é bem-vinda, tá bom? Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal, avaliem o vídeo, comentem. Se tiverem dúvidas, eu posso responder também. Eu ainda não finalizei o jogo, mas eu já sei alguma coisinha. E se vocês quiserem mais vídeos desse jogo aqui, me avisem que eu trago para o canal, sim. Sem o menor problema. Beleza? Um grande abraço, então. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.